Vai, Alisson! Bora, Alisson! Que é o cara, que é o cara! Alisson pegou! Vai, Alisson! Vai, Alisson! Agora é a proposta! Ela tem que ir pra você! Tá bom, né? Bora, bora, bora! Bora, galera, vai! Bora, vai! Basta o nome, Alisson! 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 Basta o nome! Basta o nome, Alisson! Basta o nome, Alisson! Vamos pra fora! Fora, pra fora! Porque é assim na trada! Inclusive! Vamos poder! Vai, Pedro! Isso! Caralho, essas! Vamos, vai! Levanta a sua vida! Vai! Bora! Bora, Alisson! Vai! Brilheta Estrela, vai! Agora, agora, homenagem Fazer homenagem Vai Marquinhos A homenagem do papo Bateu Bora, bora Bora Marquinhos Bora Marquinhos Bora Marquinhos Vamos Marquinhos Vamos Marquinhos Ae! Acabou Agora chegou Não temos Agora chegou Todo dia que a gente viajou a Pucatá Agora é a Pucatá Eu quero que a gente viajou a Pucatá Para ajudar Agora Vamos Vamos Música Vamos Música Vamos Música A gente não tem mais de um homem, mas não tem mais de um homem. A criança é uma pessoa brasileira. E o mais, duas crianças não tinham graça, é isso? Nós não amo vocês. Muito. Querem voltar para o Rio?